O Facebook Messenger tem um jogo escondido através da própria aplicação. Isto foi feito na última atualização, por isso atualiza a sua aplicação do Facebook Messenger. Então para isso basta clicar aqui em baixo na opção dos emojis e agora vamos ao terceiro separador dos emojis e vamos encontrar aqui o emoji do basquetebol. Ok, clico no ícone de basquetebol, envio, portanto para uma pessoa com quem queira jogar e agora basta tocar no ícone do basquetebol e já tem o jogo do basquete. A pessoa do outro lado vai vendo a sua pontuação máxima que atingiu e agora basta tocar na bola e tentar marcar cestos. E à medida que vai marcando pontos, a pessoa do outro lado do Messenger vai sendo notificada da sua pontuação máxima e portanto o objetivo é competir para ver quem é que consegue mais pontos. Se chegar a 10 pontos, a tabela vai começar a mover-se, portanto aumentando o grau de dificuldade. E se chegar a 20 vai sendo ainda mais difícil. Por isso é uma competição divertida e interessante para passar alguns momentos com outra pessoa no Messenger.